Olá, muito boa noite! Oi, muito boa noite! Hoje, com os nossos convidados, que são o assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, farmacêutico Everton Borges, e também a professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, Karine Blatt. Você que está aí nos assistindo, participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou se preferir, você pode usar o Fazer a Sua Pergunta pelo telefone 3230 1530, aí está a página. Está lá com os assuntos que são tratados, também com os links dos programas que são apresentados aqui para rever todos os programas, todos os cidadanias que são levados ao ar aqui diariamente. Bom, bem, obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Acho que temos que começar com essa definição. O que significa o uso racional de medicamentos? O que é usar racionalmente o medicamento? Vamos lá, então, na verdade é que o paciente, ele tenha o medicamento necessário para a sua condição clínica, na dose adequada, pelo tempo adequado que ele necessita de tratamento e ao menor custo possível. Essa seria a definição proposta pela OMS, para a gente considerar... Existe uma norma toda, um procedimento do que seria. Do que seria o uso racional de medicamentos, né? Então, assim, na verdade, não é só na automedicação que a gente vê o uso irracional de medicamentos, é também nos medicamentos prescritos, né? Então, a inobservância do tempo de tratamento, dos horários de administração dos medicamentos, né? Da dose, isso também leva ao uso inadequado, né? Que pode levar, então, a efeitos indesejáveis e também, o que também é bastante grave, a ineficácia do tratamento, a falta de efetividade do tratamento que foi o objetivo, né? Da vez da busca pelaquele medicamento. Évato, e a importância desta data, assim, para marcar aqui nacionalmente? Nós temos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, desde o ano passado, uma lei estadual que nós conseguimos lá na nossa Assembleia Legislativa, que é a Lei 14.627, que estabelece a semana estadual do uso racional de medicamentos, né? Então, nós temos essa semana, desde o dia 5 até o dia 11, com diversas ações aqui em todos os cantos do estado, ações que visem levar informações à população para que ela passe a utilizar racionalmente os medicamentos, né? Assim como a professora colocou o conceito de uso racional de medicamentos, nós queremos lembrar que nós temos duas questões importantes. Não só o aspecto individual do paciente que utilizou aquele medicamento, mas também o aspecto social, né? Os custos envolvendo o uso racional, o uso irracional de medicamentos, né? Como nós plenamente estabelecemos essa semana, diversos contatos aqui com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, com representantes dos hospitais de Porto Alegre, e todos são categóricos em afirmar que o uso irracional também tem esse impacto econômico aqui para a sociedade. Bom, e deve ter também, deixa eu convidar vocês aqui, porque antes da gente continuar aqui o assunto, vamos ver no interior do estado, vamos a Caxias, vamos conferir uma reportagem produzida pela UxTV sobre automedicação. Milhares de brasileiros se automedicam todos os dias. Nesse exato momento, enquanto essa matéria é exibida, possivelmente alguém está tomando algum tipo de medicação sem o consentimento médico. Uma pesquisa do Instituto Ciência, Tecnologia e Qualidade, realizada com 1.480 pessoas de 12 capitais brasileiras, constatou que mais de 76% possuem esse hábito. Dona Maria, de 76 anos de idade, compra remédio, mas é com outro objetivo. Dona Maria, a senhora veio hoje na farmácia para quê? Para comprar remédio. Mas a senhora está sentindo o quê? Hoje eu não estou sentindo nada, é só para prevenir. A senhora tem uma caixinha de remédios em casa? Tenho. Ah, quando precisa, é só no médico que a gente vai. Assim como ela, o costume de ter uma caixinha de remédios em casa é compartilhado com o seu Jair. Quais os remédios que sempre estão na caixinha e que nunca faltam? Dor de cabeça e para o estômago. Eu moro no interior e daí o pessoal no interior, todo mundo toma dor de cabeça, para o estômago, para... Sei, todo mundo tem, para gripe, todo mundo tem. Por que que tu acha que as pessoas primeiro tomam e não vão no médico? Porque eu acho que é uma coisa pouca, só uma dor de barriga ou alguma coisa assim, daí o pessoal, ah, uma dor de barriga, eu só tomo remédio, já passa e... Já me aconteceu detalhe de problema na garganta e marcar a consulta para 15 dias e depois nem fui na consulta porque não tinha, já tinha passado, então não vou para quê. Geralmente são os analgésicos que são os mais pedidos, né? Antigripais, alguma coisa de, algum anti-inflamatório, mas em regra geral sempre é o analgésico. Mas o farmacêutico adverte, o popular hábito de se automedicar pode causar muitos danos. Devido ao caso, né, de um medicamento ser uma droga, né, qualquer medicamento ele pode causar alguma reação adversa. Um simples analgésico, um anti-inflamatório pode causar, então, uma reação desde uma alergia até casos mais graves se a pessoa é alérgica devido àquela princípio ativo do medicamento que compõe, né, um analgésico, um anti-inflamatório ou outra classe farmacêutica. Silvio já sabe bem os malefícios causados pela automedicação e cultiva outro hábito. Tem que ir no médico, né, eu acho que não é bem assim de chegar e achar que tu deve se medicar, eu acho que não, tem que ir no médico, né, eu não, eu pelo menos não tenho esse hábito, né, de estar adquirindo medicação sem receita. Se fica, se tem um resfriado, vai para o médico? Vai para o médico, alguma coisa que a gente pode fazer em casa é um chá, né, mas se tratando de medicamento tem que ter receituário, tem que ser com o médico. Daí o material, então, produzido pela Ux TV, em Caxias do Sul e que serve para todo o país, né, eu acho que é um pouco da rotina de muitos farmacêuticos. Quais são os principais riscos que se correm na automedicação? Foi falado um pouco aí, mas se vocês tiverem mais detalhes. Eu só queria destacar, na verdade, que a gente tem medicamentos de tarja preta e de tarja vermelha que devem ser vendidos sobre prescrição, né, e a gente tem alguns medicamentos que são de venda livre, que não exigiriam prescrição médica ou de outro profissional. Então, é importante ressaltar essa questão da automedicação por esses medicamentos que são... Sem a tarja vermelha ou preta. Sim, porque, na verdade, a automedicação, ela é também recomendada pelo OMS como uma forma de melhoria da saúde, de acesso, dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Você pode se automedicar considerando que você tenha conhecimento sobre a doença ou sobre o seu estado de saúde, mas com aqueles medicamentos de venda livre, né? E para condições que são autolimitadas. Então, como ele falou, assim, uma dor de cabeça, um resfriado. Então, essa automedicação, desde que sob orientação, ela é recomendada, né? O problema é a diferenciação entre um sintoma menor de um sintoma mais grave. Então, quando que a minha dor de cabeça ou a minha coriza é um sintoma mais grave, né? Pode estar associado a uma enxaqueca ou a uma pneumonia. Então, assim, essa diferenciação precisa para a automedicação ser racional também. É por isso que sempre até, inclusive, na propaganda do medicamento, em caso de persistir, os sintomas procuram o médico. Ou o farmacêutico, né? Ou o farmacêutico, para dizer. Porque, como a professora estava colocando, nós temos uma grande demanda de automedicação para os medicamentos de venda livre, né? Porque quando tem uma prescrição associada, teoricamente, esse paciente recebeu alguma informação do prescritor. Então, se ele foi ao médico, o médico, quando prescreve, já deve dar alguma informação para o paciente quanto à utilização. O nosso problema maior hoje se encontra nos medicamentos de venda livre, onde não há uma exigência de prescrição, de retenção de receita. E as pessoas estão culturalmente habituadas a utilizar esses medicamentos, né? O que tem mais risco, assim, o analgésico ou o anti-inflamatório, por exemplo? Isso depende muito de cada indivíduo, né? Nós temos aí, hoje, a população envelhecendo. Nós temos uma população idosa que consome muitos medicamentos, né? Então, quando se fala em utilizar três medicamentos, nós temos uma gama enorme de possíveis interações. Agora, uma pessoa que utiliza dez medicamentos diferentes, isso se transforma num problema gigantesco, né? Com relação às possibilidades de outras interações. E a cultura, hoje, de consumo de medicamentos, ela direciona as pessoas a buscarem medicamentos na sequência que vão corrigir um efeito adverso desse primeiro medicamento, né? Ou seja, ela toma um medicamento por um determinado mal, uma determinada patologia, acaba aparecendo um efeito adverso, né? E aí, se prescreve ou se utiliza os medicamentos para corrigir aquele efeito adverso. E isso começa a ter uma sequência de medicamentos que um tenta corrigir o efeito adverso do outro. Então, muitas vezes, nós temos que ter essa tensão. Por isso que nós temos que ter a população sendo bem orientada com relação aos prescritores, quando tem o medicamento de tarde e quando não tem tarde, o medicamento de venda livre, essa população deve receber as orientações do farmacêutico. Porque mesmo o medicamento de venda livre, ele pode causar possíveis interações com alimentos, com outros medicamentos, com os fitoterápicos, com os chás. Então, ela deve receber o máximo de informações para que ela faça o bom uso da automedicação. Esse bom uso, que é o uso racional de medicamentos. Nós não podemos pretender a eliminação da automedicação, como a professora falou, e isso é previsto, né? Nós temos que ter uma autonomia da população em buscar a resolução dos seus problemas, já que o sistema de saúde não atende, nós não podemos imaginar que a cada dor de cabeça, cada pessoa vai a um posto de saúde buscar um atendimento médico. Vocês acham que a população hoje, que nós aqui, que se entende bem a figura do farmacêutico, quando chegam nas farmácias, as pessoas têm... Há uma tendência, vocês recebem essas... têm essa informação, de que as pessoas procuram mesmo o farmacêutico para essa informação? Eu acho que tem aumentado essa procura e até por isso a gente tem se mobilizado nessas campanhas, né? Na identificação do papel do farmacêutico em orientar a população, né? Por exemplo, assim, a gente costuma dizer que a diferença entre a dose, entre o medicamento e o veneno é a dose, né? Então, por exemplo, se a gente falasse, ah, anti-inflamatório, ele aumenta a pressão arterial. Então, indivíduos que têm hipertensão podem ter um aumento da pressão arterial fazendo uso de anti-inflamatório, né? Então, assim, são pequenas orientações, mas que podem auxiliar na efetividade do controle da doença, né? Então, assim, analgésicos, por exemplo, é comum as pessoas utilizarem paracetamol e depois um outro medicamento com nome comercial e não identificarem que tem também paracetamol. Então, pode ter uma duplicidade de fármacos. Então, o papel do farmacêutico também é orientar, olha, essa dosagem que você está tomando, tomando esses dois medicamentos pode ser inadequada ou causar dano, né? Então, assim... Mas essa questão de horários também... Sim, também tem alguns medicamentos, por exemplo, o Captopril, que perde 50% do efeito se for tomado com alimento. Então, às vezes, a falta de controle da pressão arterial é por eu não administrar corretamente, porque eu deveria administrar em jejum, né? Da mesma maneira, tem outros exemplos de medicamentos que a gente teria que tomar também em jejum, porque senão eles não têm efeito. Ou outros que a gente tem que tomar com alguma coisa gordurosa, porque eles precisam da gordura para ser absorvidos no organismo. Então, essa é a orientação que a população deve buscar com o seu farmacêutico. E não tem que ter uma campanha maior para que se tenha também, que essa figura do farmacêutico seja mais reconhecida. Eu sei que ele tem muitos trabalhos dentro de uma farmácia que não é só atender o público, mas essa figura do farmacêutico não tem que se fortalecer mais num país que tem uma medicina tão carente, assim, o atendimento à saúde pública. Exatamente. Como a professora estava colocando, nós estamos evoluindo rapidamente nesse sentido, né? Ano passado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma grande movimentação do Congresso Nacional para aprovação da Lei de 13.021, que é uma lei que transforma, que atribui à farmácia as características de estabelecimento de saúde. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Exatamente. Essa lei, então, ela estabelece, né? Ela ratifica a necessidade, a obrigatoriedade de todo estabelecimento farmacêutico contar com a presença durante todo o seu horário de funcionamento do profissional farmacêutico. Mas o cidadão, ele recorre a isso? Ele demanda a isso? É essa mudança que nós estamos agora demonstrando, né? O profissional, hoje, ele começa a ser solicitado, né? Primeiramente, porque é um direito à população. A população começa a sentir essa necessidade, com essa demanda gigantesca de medicamentos hoje no mercado. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 30 mil apresentações no mercado brasileiro, né? Disponível aí nas farmácias e drogarias. Nós temos, então, uma necessidade de filtrar muito o que a propaganda também influencia muito, né? Não só a população, mas os próprios prescritores também são influenciados pela maciça propaganda relacionada aos medicamentos. Então, a população começa, realmente, a se deparar com a necessidade de ter mais informações. E como é um direito dela, hoje garantido por lei, de ser atendida por farmacêutico, ela começa, primeiramente, a encontrar, de fato, esse profissional lá, durante todo o horário de funcionamento, e começa a obter as informações que nós estamos falando aqui. Ele está apto, então, a resolver esses problemas através das informações corretas para o uso racional. Sim, até porque, com o envelhecimento da população, também o uso de medicamentos se torna mais constante, né? E acho que há um aumento de medicamentos, né? Que as pessoas tomam, não só para levar para a farmacinha de casa, como a gente viu ali, mas porque estão tomando mesmo. As pessoas têm esse cuidado? A pessoa mais velha? Sim. A que é própria, quando ela própria pode administrar. Sim. Na verdade, quando a gente está falando do idoso, a gente tem ainda uma maior preocupação, né? Porque o idoso, geralmente, ele é polimedicado, então, mais de cinco, dez medicamentos. ele tem um metabolismo um pouco diferente, então, assim, a gente tem que preocupar porque as reações adversas, elas podem ser mais graves porque ele tem esse metabolismo diferente, né? E tem a questão do esquecimento, da questão do horário, da própria interação entre os medicamentos. Isso que tu falava, antes ou depois da refeição. É, além disso, por exemplo, assim, como você fazer com que uma pessoa, né, tenha a tomada de dez medicamentos por dia. Por exemplo, você tem que viver em função dos seus medicamentos, né? Então, assim, às seis da manhã, às oito, ao meio-dia, às oito da noite, às dez da noite, né? Então, assim, essa também é uma questão importante de orientação, né? Ou até também, como ele vai lembrar que ele já tomou? Porque, às vezes, ele vai dizer, aquele comprimidinho branco e daí a gente tem cartelas muito semelhantes. Então, pode haver confusão. Então, o uso irracional é quando a gente também não consegue identificar os medicamentos diferentes, né? Nossa, tem muita coisa para falar. E muita coisa ainda para falar ainda, porque eu ia dizer assim, não, porque essa semana vocês devem estar passando por todas essas questões. Eu só vou pedir licença a vocês, porque agora é hora da gente chamar o Minuto da Cidadania dessa sexta-feira. A terceira edição do projeto Curtição, uma parceria entre Governo Federal e Prefeitura, foi aberta oficialmente hoje. O projeto, que envolve alunos de escolas municipais e estaduais, busca promover ações de saúde com crianças e adolescentes. O projeto se desenvolve por meio de uma competição entre as escolas, a partir de atividades lúdicas e educativas. A Gincana inicia em 18 de maio e o período de inscrições encerra um dia antes, em 17 de maio. Cada instituição poderá inscrever até 100 alunos matriculados entre o sexto e o nono ano e entre 12 e 16 anos de idade. Também é preciso indicar quatro professores responsáveis pela escola. Os representantes que tiverem interesse em participar da atividade podem se inscrever pelo site www.galeracurtição.com.br Bom, e agora é a hora do nosso intervalo. Ele é rápido e a gente já volta. No programa de hoje nós estamos falando sobre o uso racional dos medicamentos, uma campanha que é coordenada por farmacêuticos de todo o Estado. E conosco dois farmacêuticos, o assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, farmacêutico Everton Borges e a professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, Karine Blatt. Vivemos também num país que está envelhecendo mas que usa muito ervas. A figura do farmacêutico erva, seja para chá, seja os fitoterápicos mesmo que já vêm prontos e que não têm contraindicação. As pessoas usam muito isso. Como é que fica a figura do farmacêutico? E nesta semana também esse assunto é debatido? Sim, esse assunto é muito importante e na verdade essa crença que chás e fitoterápicos não têm contraindicação ela é errada. porque a gente tem alguns fitoterápicos e alguns chás que podem também causar dano. Podem causar agravar alguns sintomas ou algumas doenças ou ser contraindicado. O fitoterápico pode retirar o efeito de um outro medicamento por exemplo? Pode. Um medicamento uma droga ou um medicamento feito? Pode, pode. Pode potencializar o efeito de algum medicamento ou pode por exemplo estimular o metabolismo e que a gente elimine o medicamento e que nesse caso corte o efeito do medicamento que está sendo administrado. Eu acho que nós podemos dar ênfase àquilo que nós farmacêuticos sempre procuramos esclarecer. Que o grande problema da automedicação é a possibilidade dela mascarar sintomas patologias mais graves. Então os fitoterápicos os chás eles podem estar sendo utilizados e estar mascarando uma situação que necessitaria uma intervenção mais adequada. Então por isso que é importante a população ter o contato com esse farmacêutico é um profissional da saúde qualificado para poder identificar quando que realmente é uma patologia menor um sintoma de uma questão menor e quando realmente há necessidade de buscar um serviço de atendimento médico uma realidade de saúde nós temos que ter essa separação. Algumas situações realmente elas podem ser tratadas com automedicação e algumas situações não. Algumas situações elas devem buscar o atendimento médico específico para poder fazer o diagnóstico correto e ter o tratamento efetivo para aquela patologia. Everton, esta semana qual é a importância dela? Esses assuntos todos que a gente está tratando aqui eles são debatidos? De que forma? Vocês pretendem trazer esses assuntos também no próximo ano? Como é que eles são levados à população? Exatamente. Essa semana nós tivemos ainda uma audiência pública na Assembleia Legislativa debatendo esse assunto inclusive lá o nosso vice-presidente do Sindiospa até o doutor Torelli ele comentou que nós temos que sair de uma semana de estímulo do uso racional para uma causa. Nós temos que tratar esse tema permanentemente. Eu acho que é isso que nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo espaços bastante efetivos onde a população começa a receber as informações necessárias para também participar de uma forma ativa pelo uso racional de medicamentos. Então, eu acho que esse é o grande avanço que nós estamos encontrando a partir de uma lei estadual a partir de ações concretas a partir da visibilidade que os próprios farmacêuticos começam a receber também como profissionais de saúde disponíveis além do mais nós temos um grande número de farmácias e drogarias pelo Estado inteiro a capilaridade é imensa são profissionais totalmente acessíveis à população são os profissionais de saúde mais acessíveis diga-se de passagem não há agendamento não há cobrança de consultas e a população está aprendendo a utilizar toda essa gama de possibilidades desse profissional então isso já foi um grande avanço que nós conseguimos com essa movimentação toda durante essa semana E esses jovens que estão hoje na universidade que estão se formando que eles estão se preparando para esses tempos também Karine? Sim, com certeza nós temos feito várias discussões de modificações do currículo novas estratégias de ensino voltadas ao cuidado do paciente ao desenvolvimento da farmácia clínica desse olhar clínico do farmacêutico no cuidado no acompanhamento do paciente e na identificação de problemas relacionados a medicamento Eu até queria destacar que nessa semana quando nós estávamos na Esquina Democrática fazendo a campanha do uso racional de medicamentos e aferindo a pressão arterial das pessoas que estavam lá acho que assim menos de 10% das pessoas tinham a pressão arterial normal e na verdade muitas delas faziam uso da medicação mas estavam com valores muito elevados da pressão arterial então se a gente já olhar para esse dado o que a gente tem? A gente tem pacientes em tratamento por uma doença crônica que pode levar a complicações de AVC infarto ou do miocárdio mas que ao mesmo tempo mesmo usando a medicação não conseguem controlar então o objetivo do tratamento seria ter pressão 14 por 8 ou abaixo disso e nós tínhamos pessoas com 19 por 10 20 por 10 então assim existe alguma falha nesse processo de cuidado do paciente que é a questão do uso inadequado do medicamento então ou a gente teria que rever a prescrição está adequada para esse paciente esse paciente faz uso correto da medicação ele está tomando no tempo certo então assim é um indício de que a gente não está fazendo uso adequado da medicação a falta do controle da doença o que se leva daqui por diante dessa semana de debates o que se leva além dessa discussão mais permanente que outros aspectos como eu falei nós temos o aspecto individual do paciente que consome medicamento e o aspecto econômico social do custo para a sociedade desse uso irracional então nós já conseguimos primeiro ter maior conhecimento da população por parte das necessidades voltadas ao uso racional e segundo por parte dos nossos legisladores que devem formular políticas públicas que consigam realmente trazer uso racional no modelo macro hoje nós sabemos até a lógica do reverso que nós falamos exatamente que é um outro impacto ambiental o descarte inadequado de medicamentos inclusive nós temos que recomendar sempre que a população não descarte no lixo comum não despeje na pia nem no vaso sanitário que isso vai ter consequências ambientais graves inclusive nós temos hoje uma legislação aqui em Porto Alegre que ainda não foi regulamentada a lei 11.329 do vereador professor Garcia que aguarda a regulamentação desde 2012 ou seja medicamento que está em casa que é para descarte não colocar no lixo levar de volta para a farmácia exatamente então essa lei ela estabelece os procedimentos adequados para o destino desses medicamentos vencidos ou sobras que a população tem então esse é um aspecto importante mas nós devemos dar os créditos também do uso racional o dia 5 de maio foi estabelecido pelo movimento estudantil então os acadêmicos começaram esse movimento definindo o dia nacional e hoje nós estamos já numa semana estadual do uso racional de medicamentos e como já falamos nós queremos que isso se torne uma causa de todos que todos possam promover o uso frequentemente com certeza vamos ficar debatendo ainda mais esse assunto e a gente saber que é importante realmente debater e conversar com o farmacêutico que está lá na farmácia ali atendendo a gente também muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui o Cidadania essa edição do Cidadania termina agora e entrando numa nova fase queremos nos despedir de você porque nesse horário na semana que vem nós vamos fazer algumas reapresentações de alguns programas e depois o Cidadania chega com novidades e num novo horário então uma boa noite pra você e bom final de semana Tchau Tchau Tchau